Olá, crianças do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de arte. E para a nossa aula de hoje, vou pedir para você separar aqueles materiais que a gente já tem usado. Só que agora eu vou pedir de folhas, avulsos para vocês desenharem. Lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver para colorir. Estou sugerindo ali que você use palitos, mas vocês vão ver durante a atividade que vocês podem usar os próprios lápis que vocês têm no estojo de vocês. Tesoura é bem importante e a fita adesiva que sobrou da aula passada. Vou dar um tempo para você organizar esse material e a gente já começa. Música 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 Vamos lá então, crianças. Nós temos falado muito nas últimas aulas sobre teatro, sobre o espaço do teatro, sobre o que acontece nesse espaço, sobre personagem, sobre a caracterização da personagem, como é que a gente pode trabalhar o figurino, a maquiagem. Mas a gente tem que tentar entender também e chamar a nossa atenção para as expressões faciais. Porque nenhum ator, o personagem que é criado no teatro, ele tem que prestar atenção nessa construção. Porque na verdade o ator, quando ele faz o teatro, ele empresta o seu corpo, ele empresta o seu rosto e ele empresta a sua voz para criar um personagem. No teatro de animação, como nós vimos também, nós emprestamos também a nossa movimentação, né? E emprestamos também a nossa voz para criar lá a beleza da animação, para criar a beleza do teatro. Então eu trouxe ali para vocês verem algumas imagens para a gente prestar atenção nessas expressões faciais, né? Que nada mais são do que? Daquilo que a gente demonstra estar sentindo ou estar pensando a partir do nosso rosto. Repare aí nessas imagens dessas crianças que cada uma delas está expressando alguma coisa, né? Acho que você pode olhar ali, por exemplo, a primeira, as duas primeiras elas estão com o olhar assim para o lado, né? O que que indica esse olhar para o lado, né? Será que elas estão pensando em alguma coisa? Indica que você está com o olho em alguma outra coisa, mas talvez assim a sua mente já esteja imaginando outras possibilidades. Ali ao centro nós temos uma menina sorrindo e a última ali já tem uma expressão um pouquinho mais triste, um pouquinho mais séria. Então cada um de nós, né? Movimenta, claro, as mesmas partes do rosto, mas assim como o nosso desenho do rosto, cada um deles, cada uma dessas partes expressa algum sentimento, alguma emoção, algum pensamento, como eu já falei para vocês. Quando a gente fala das expressões, lembra lá do monstrinho, né? Das cores que expressava lá, né? Através das cores, nós expressamos através do nosso rosto, né? Então aqui tem outras imagens ali, nós temos a primeira imagem ali, o que será que ele está expressando, né? Com esse rosto todo ali, com esse grito que ele está dando, né? O segundo já também, de novo, esse rosto, esse olhar mais para o lado já nos indica que ele está um pouco mais pensativo e talvez até surpreso, né? Por essa imagem que vocês estão vendo. O terceiro ali está muito alegre, muito feliz, parece que ele está indo para a escola, está num momento divertido ali, mas ele está muito contente. Então ele está expressando isso num sorriso muito largo. E o último ali está, nossa, meio espantado, meio surpreso. Enfim, cada um de nós vai interpretando aí essas expressões e vai percebendo como o nosso rosto é importante para isso. A gente vai pensar também que cada parte do nosso rosto também expressa essas emoções de uma forma diferente. Agora, nesse momento em que nós estamos usando a máscara, que nós cobrimos praticamente todo o nosso rosto, qual que é a parte mais expressiva? É o nosso olhar, são os nossos olhos. E como a gente consegue perceber quando a pessoa está sorrindo, quando a pessoa não está satisfeita, quando ela está triste, quando ela está brava. Enfim, os nossos olhos são muito expressivos. E me faz lembrar também de uma outra ideia, quando a gente trabalha com as expressões faciais, que são as caricaturas. Você já ouviu falar em caricaturas? Caricatura é um tipo de desenho que justamente se aproveita dessas características pessoais que a gente já tem no físico. Então, as pessoas que têm um sorriso maior, que têm um nariz maior, um olhar mais expressivo, o caricaturista pega isso e transforma em desenho. E é uma grande brincadeira, uma brincadeira de deixar essas expressões mais interessantes. Alguma outra característica, como aquela segunda imagem ali, vocês estão vendo um cabelo muito bem desenhado. As sobrancelhas muito marcantes também. Falando em sobrancelhas, no nosso rosto é a parte mais interessante que a gente tem para trazer as expressões. Vou mostrar para vocês aqui algumas ideias de como que essa parte do nosso rosto é realmente expressiva. Vocês estão vendo o que aqui nessa imagem? Então, eu separei aqui, escondi o resto do rosto para vocês perceberem o quanto que é expressivo. O que será que ela está sentindo? O que ela está querendo nos dizer aqui? É um olho mais arregalado? Mais fechadinho? O que ela está querendo dizer? O que você pensa? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que está essa expressão, quando eu mostro para vocês o rosto todo. Um pouco mais de espanto, um pouco mais de medo. Olha que interessante. Vamos ver então, vamos partir desse olhar, partir dessa parte da sobrancelha, no desenho da sobrancelha, para a gente perceber uma emoção aqui. Olha lá. De novo, aquele olhar para o lado. A sobrancelha é mais uma mais levantada do que a outra. O que quer dizer isso? Quantas possibilidades e expressões aqui somente com esse olhar aqui, com esse desenho desse olhar? Então, agora a gente completa, como se fosse tirar a máscara, e a gente vê aqui, o que ele está sentindo? A gente já imita, imita aí, já faz aí na sua casa o que ele está representando com esse rosto, com essa boca. Assim, não está muito feliz também. Outra expressão. Aqui está um olhar um pouquinho mais delicado, um pouquinho menos cisudo, como aquele primeiro ali. O que ela está expressando, será? Vamos ver. O que você acha? Mas olha como nossos olhos são expressivos e como a sobrancelha determina uma emoção. E aqui ela está... Olha lá. O que você acha que ela está representando? Ela está com medo, ela está com jogo, ela está triste. Então, essa sobrancelha assim mais tensa no meio da imagem já nos diz muita coisa também. Nossa, essa sobrancelha fala muita coisa. Ela está totalmente ali inclinada, na direção do meio, do centro do rosto. A expressão do que é essa daqui? Acho que é uma expressão de raiva. Vocês acham que é uma expressão de raiva? Parece? Olha lá. Ela está com muita raiva. Está expressando assim uma indignação, né? Está expressando através desse olhar também. Outro olhar assim para o lado. O que significa isso? Lembra alguma coisa de medo, de suspensão? Ela está pensando. O que você acha que é? Mas olha como, de novo, a sobrancelha dá muitas dicas dessa expressão facial. Não estou muito satisfeita, né? Ela está meio assim, meio medrosa, meio... Acho que é medo, né? Me parece alguma coisa com medo. Enfim. Nossa, esse último, esse olho arreglado. O que está expressando? Né? E quando a gente mostra tudo... Ah, acho que ele está amarelo de medo. Isso sim, né? Bom, essa brincadeira para a gente ver, então, realmente como o nosso olhar, como a nossa expressão é importante e como a gente tem que trabalhar isso nessa questão teatral. Aproveitando essa ideia aí da brincadeira, dessas expressões, eu vou convidar a professora Deia. E a professora Deia tem uma proposta muito divertida para a gente poder brincar com essa ideia de separar, então, o nosso rosto e desenhar uma parte aqui representando os nossos olhos e uma parte representando a nossa boca, que também pode expressar muitas coisas. O que será que vai acontecer da mistura dessas partes? O que vai explicar direitinho, então, é a professora Deia. Olá, crianças. Tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos aprender a nos caracterizar sem usar maquiagem. Lembram que a professora Thais já explicou para vocês que os personagens, para se montar um personagem, você precisa pensar nas características, encontrar adereços, maquiagem, voz, postura corporal, para você compor um personagem? Então, hoje nós vamos fazer uma atividade bem divertida, que faz com que você crie personagens, expressões diferentes para o seu rosto, sem se maquiar. Vamos ver como é que é isso? Para isso, nós vamos precisar de uma folha de papel. Se for uma folha mais grossa, melhor ainda. Mas se não tiver a folha de papel sulfite, a folha que vocês tiverem em casa, serve para fazer essa atividade, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos pegar uma caneta ou então um lápis, vocês podem usar lápis de cor, vão precisar de tesoura, palitos, mas se não tiver palito, lembra do lápis que a gente fez na aula do fantoche, da caneta, emprestem lápis para poder servir de apoio, tá bom? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É com vocês. Tchau, até a próxima. Então, crianças, agora, depois dessa explicação da professora Déia, vocês viram que é muito divertido fazer. Então, aí, façam pelo menos três pares de olhos e três tipos de bocas, para vocês poderem ir brincando aí de fazer outros personagens. E enquanto vocês estiverem brincando, que tal aí você ir meio que fotografando ou fazer isso na frente de um espelho? Vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade com calma. Tchau. 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 Então, crianças, foi muito divertido, não foi? E daí, de repente, de cada combinação que você fez aí, você pode criar um personagem, pode dar um nome, pode de repente brincar e fazer um figurino, enfim, as possibilidades são muitas. E eu sei até que lembrou vocês algum aplicativo de celular que vocês fazem brincando, de colocar os filtros, aí vocês podem brincar, mas vocês acabaram de fazer como se fosse um filtro autoral, ninguém vai ter igual, só vocês vão ter essas imagens. E é muito interessante que de repente vocês fotografem e a partir da fotografia vocês também podem editar, podem mudar de cor, podem brincar, enfim, criar fundos, é uma brincadeira que vocês podem fazer por muito tempo, é muito legal, muito gostoso. E pensando aí também nessa ideia do desenho, da caricatura, de trabalhar com essa imagem e criar personagens, eu lembrei do trabalho de um artista aqui de Curitiba, o nome dele é Lucas Fontoura, ele nasceu em dezembro de 1985, então ele está agora com 36 anos, é um jovem artista aí, no cenário das histórias em quadrinho, da parte da ilustração e do desenho. E o legal é que ele trabalha com uma técnica que a gente vai conhecer um pouquinho agora, que é a ilustração digital. É claro que se eu vou mostrar isso para vocês agora, é para vocês conhecerem essa possibilidade técnica. Não quer dizer que vocês tenham que ter esse aparelho e se vocês não tiverem, vocês não vão desenhar. Muito pelo contrário, o recurso que ele vai mostrar aqui é um recurso a mais para a gente conhecer as muitas possibilidades de desenhar. E as duas técnicas, ou todas as técnicas, são muito importantes para a história do desenho e todas elas têm o seu valor, quando a gente desenha. Então o Lucas, ele é ilustrador, ele faz material de publicidade, ele faz materiais didáticos e histórias em quadrinhos, como eu já falei para vocês. E ele faz aulas online, muito tempo antes já da pandemia, ele já trabalhava com aulas online também. E o legal dessas aulas é que ele dedica para crianças de 8 a 80 anos. Então qualquer público pode acessar as aulas dele. Ele tem uma maneira de trabalhar que é muito gostosa, muito divertida. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens do material que ele usa. Não quer dizer que ele não use lápis de escrever, lápis de cor, canetinha, é claro que ele usa também. Mas dependendo da finalidade do trabalho, ele prefere usar a ilustração digital. Então vocês estão vendo ali que ele desenha sobre uma tela de computador. E precisa realmente ter uma caneta própria para isso, mas é praticamente a mesma coisa. Segundo o próprio Lucas, tem algumas vantagens. Por exemplo, quando você está desenhando com lápis grafite, por exemplo, você já deve ter notado que quando a nossa mão passa por cima, ela borra um pouquinho. Então aqui nesse caso, no desenho digital, não tem esse problema. Não tem problema de a mão esbarrar e você estragar o desenho. E o resultado desse desenho também é uma coisa bem interessante. Porque dependendo da função, dependendo da finalidade do trabalho que ele vai fazer, a arte final, digamos assim, vai ficar um trabalho muito interessante, como aquela última imagem que vocês estão vendo. Para vocês terem uma ideia do trabalho que ele faz, como ele gosta de brincar com essa ideia de se autorretratar, de fazer caricaturas com ele mesmo. Então aqui vocês estão vendo um desenho que ele fez, se autorretratando aqui nessa técnica de desenho. E vocês podem ver, então, a gente consegue perceber as características, como está parecido, né? E como ele brinca com as características do próprio rosto. Então aqui vocês têm, a gente já percebe de cara que ele usa óculos, né? Qual é o formato do óculos que ele tem, ele já traz para o desenho. O outro traço marcante que ele tem no rosto, você consegue perceber? O que ele tem no seu rosto que é bem marcante? As sobrancelhas, né? O desenho bem marcante das sobrancelhas, que ele transporta lá para o desenho dele. O bigode e a barba, que ele também traz. E tem uma coisa muito legal que ele coloca ali, que é um lápis, né? Na orelha ali, aquela imagem do lápis na orelha, para dizer que ele é alguém que desenha, que vive do desenho, que desenha muito. Então olha que interessante como é trazer essa ideia da caricatura, a ideia do desenho, para a gente se autorretratar e aproveitar essa ideia. Voltando na ideia da ilustração digital, então os trabalhos dele, né? Que ele faz, eu falei que ele faz também histórias em quadrinho. E a inspiração que ele tem para fazer as histórias em quadrinho, então é a própria família, né? A própria família dele que acaba virando personagem e acaba trazendo aí na ilustração digital. Aqui nessa imagem vocês estão vendo, então ele está ali criando, né? Nessa mesa digital, nessa imagem digital ali, ele não tem ideia, tá? Seria a outra ideia dele jogar os papéis fora, né? Porque está sem ideia para desenhar. E de repente ele recebe uma mensagem, recebe alguma foto no celular. E daí sim, ali a família dele vira a inspiração para trabalhar. E ali tem a imagem e fala por si. Outra ideia do como ele trabalha. Então olha lá, um desenho que acontece na parte digital e a arte final, que quando ele coloca cor, né? Quando ele faz lá as sobreposições de imagem, o resultado, como é que fica? Olha como fica muito bonito o trabalho dele. Aqui é um dos trabalhos dele. E aqui vocês vão conhecer quem é essa pessoa, né? Vocês vão conhecer que é a professora Deia. Então aqui ele fez um trabalho, né? A partir de uma foto da professora Deia, ele trabalha com essa foto e depois se transforma no desenho digital, né? Então ele faz realmente como na outra imagem. Ele faz o esboço lá e depois vai trabalhando, colocando as cores e produzindo essas imagens. Então é muito interessante pensar nesse processo, né? Digital é mais um recurso, é mais uma ferramenta para se usar nesse grande universo de desenho que a gente já viu que existem muitas possibilidades de trabalhar. Então agora a minha proposta para vocês é justamente essa. Gostaria que vocês se observassem, então, se você tiver um aparelho de celular, se você tiver uma foto sua ou, de repente, um próprio espelho, que você observe em frente a esse espelho ou no aparelho, quais são os seus pontos fortes aí, quais são as suas características. Vai lá na frente e faz careta, faz as suas expressões lá. Você vê lá como é que se movimenta as suas sobrancelhas, como é que você fica sorrindo, como é que você fica sério. Imagine como é que você se comporta na maior parte do tempo. Como é que é a sua característica? Por exemplo, a professora Déia tem esse sorriso bonito, né? Ela está sempre sorrindo, sempre se expressando através do sorriso. Ficou marcante no desenho também. Outra característica dela é esse lenço que ela sempre está usando amarrado na cabeça. Então, também apareceu no desenho. A característica do cabelo, a cor da pele, o jeito que ela se veste, também acabou incrementando esse desenho. Então, se observe aí. Como é que você está agora? Que roupa que você está usando? Qual é a sua roupa favorita, de repente? Você tem uma característica? Você tem uma marca aí no seu rosto que te caracteriza, né? Então, pense, olha e observe isso daí. E você vai, então, lá nas folhas que você desenhou, você vai tentar ir com poucas linhas ou com muitas linhas, você vai descobrir o seu jeito de desenhar, você vai fazer aí o seu autorretrato. Vamos lá? E você vai, então, lá nas folhas que você desenhou. E você vai, então, lá nas folhas que você desenhou. E você vai, então, lá nas folhas que você desenhou. E você vai, então, lá nas folhas que você desenhou. E você vai, então, lá nas folhas que você desenhou. E você vai, então, lá nas folhas que você desenhou. E você vai, então, lá nas folhas que você desenhou. E você vai, então, lá nas folhas que desenhou. Vamos lá. 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 E quem sabe. Vamos lá.